Eu juro que eu adoro o verão, mas existem pelo menos 5 coisas que eu não consigo suportar. Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Não me interpretem mal, porque o verão é uma das minhas noções do ano preferidas, mas a verdade é que existem coisas que eu simplesmente odeio. E sim, vocês podem dizer, então mas Tomás, estamos com amigos, estamos a divertir, estamos de férias, não temos nada para fazer. Já, eu sei, mas há 5 coisas que não dá para suportar no verão. E é precisamente isso que eu vou falar neste vídeo, portanto, sem mais demoras, bora passar a ele. Viagens de carro. Claro que quando temos a nossa música, os nossos fones e tudo mais é muito difícil andar de carro, mas quando isso não acontece, há um de dois cenários possíveis e nenhum deles é de todo agradável. 1. Quando são os teus pais a escolher a música. Filho, tens o cinto? Sim pai, tenho. Deixa-me só meter aqui a música. Estás a pesar certo? Vou ter que parar a ouvir isto quantas horas. São só 3 horas de viagem, vá. Não, 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 não. Ou o cenário número 2, que mesmo quando és tu a escolher a música, está sempre a dar a mesma coisa. É pá, desce para a cinta agora não, amor. Fogo, desce para a cinta outra vez. Não, a sério. Não, esquece pai, eu vou ao pé, desculpa. O calor. Uma das piores coisas do verão é, sem dúvida, o calor. Não existe um único momento em que tu possas ir à rua e sentir que não tens a tua pele a colar e que não estás molhado e... E acredita em mim, no momento em que tu saís de casa, não vais voltar da mesma forma que saíste. Bem, vou só ali e vais tomar um café com o João, está bem? Já volto. Está tanto calor. Estou soado. Protetor solar. Obviamente que aquilo que tu mais queres fazer no verão é estar numa piscina ou estar numa praia a apanhar sol dentro d'água e a, eu sei, mas antes de fazeres essas coisas todas vais ter que meter uma coisa nojenta, extremamente gordurosa no teu corpo, que é protetor solar. Calma, Tomás, pensa que não custa nada, pensa que depois disto vais estar dentro da piscina ou deitado a apanhar sol, que não vais ficar completamente presuntado e todo gorduroso a cheirar pior que o teu vizinho de 70 anos que esteves no ginásio e obelir durante 3 horas. Ok, se calhar a probabilidade do teu vizinho estar 3 horas no ginásio é muito pouca, mas mesmo assim, calma, tu consegues, tu consegues, tu consegues, tu consegues... Qualquer tipo de animal voador. Outra das piores coisas no verão é, sem dúvida, qualquer tipo de animal voador possa existir. Tu simplesmente não vais conseguir sair à rua sem teres um enxame de abelhas a ir contra ti e a querer ferrar aquela merda que elas têm no cu e vai doer se isso acontecer. Não, 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 não. E isto é para não falar de que a probabilidade de tu seres um James Bond no 007 perante a noite é muito elevada, visto que existem bichinhos nojentos, irritantes e minúsculos, que não se veem, nem com uma lupa, chatear-te durante a noite. Ian, não. Meldas, não. Vá lá. Vai-te embora, por favor. Queres luta? Não queres? Então eu vou te lutar. Não, não. Vá lá. Combinações com amigos. Por mais que tu tentes combinar cenas para os teus amigos, tu nunca vais conseguir fazer isso no dia em que tu queres. Isto porque das duas uma. Ou eles têm uma vida muito mais interessante que a tua, ou eles têm uma vida muito mais interessante que a tua. E enquanto tu continuas no sofá a ver séries ou no computador a jogar, eles estão a fazer coisas muito mais interessantes que as tuas. Estou-te bom. Então, mano, estás fixe? Olha, diz-me aí uma cena. Não queres combinar alguma coisa para a semana ou assim? Sim, mano. Não consigo. Estou no Dubai. Ah, estás no Dubai. Sim, Sara. Olha, eu estava a pensar se tu não querias hoje à tarde ir, sei lá, dar uma volta ou assim. Não posso. Já combinei a almoçar com a minha mãe. Ah, já combinaste a almoçar com a tua mãe. Está bem? Não, não, não. Depois vemos. Depois vemos qualquer coisa. Vá. Tchau, beijinho, beijinho. Olá, Inês. Olha, estava a pensar se tu não querias... Não, não posso falar. Vou fazer rapel e estou na Flórida. Não posso mesmo gastar. Vá, tchau. Rapel... Ok, definitivamente a minha vida é uma merda. E foi este vídeo, malta. Foram estas as 5 coisas que eu mais odeio no Verão. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se relacionaram com alguma coisa, não se esqueçam de deixar aqui em baixo nos comentários qual é que mais gostaram e o que é que vocês mais gostam ou menos gostam do Verão. E, obviamente, não se esqueçam de partilhar o vídeo nas redes sociais e de me seguir também. Os links estão todos lá em baixo na descrição. e de subscrever o canal, se ainda não fizeram. Obviamente, se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like aqui em baixo e vemos no próximo. Portanto, aproveitem o Verão, curtam muito, divirtam-se e vemos no próximo vídeo. Tchau.